O galã do TV Fama, falando em galã, vamos falar de outro, do Humberto Martins. Ele abandonou o Brasil e ele falou com exclusividade para o TV Fama, vocês vão ver a partir de agora. Humberto Martins está de volta ao Brasil. Circula uma notícia, você está morando fora do Brasil, é verdade? Sim, estou morando lá. E aí, trabalhos internacionais, tem mais chance ou mais chance da gente ver novela? É mais um refúgio mesmo que está lá, minha filha é mais velha, casada, dois netinhos. Acabei ficando por lá para ficar mais próximo dela. Ah, então não tem chance, muita gente de voltar a morar no Brasil, que agora é mais neto, mais família. Não, eu estou sempre cá. Lá e cá, lá e cá, lá e cá, sim, trabalhando aqui. Longe das novelas, desde 2019, o ator volta ao cinema. O mercado da cultura aquecendo, você tem novos trabalhos também? Eu estou indo agora para filmar o Barão Hinch, finalizar a minha participação no filme, junto com a Bel Kutner. O ator foi homenageado no primeiro Festival de Cinema de Vassouras e relembrou suas origens. Nossa, é uma alegria muito grande, assim, é coisas que você nunca imagina na vida, né? Poxa, vai ter um festival de cinema e vai ter uma sala com meu nome, um dia, nossa. Assim, sem palavras, assim, e no Rio de Janeiro, né? Em Vassouras, uma cidade perto, próxima aqui de Mendes, que foi da onde veio minha família, né? Que veio da Itália e estava em São Paulo e depois aqui. E de ter gravado aqui Mulheres de Areia, né? Trinta anos atrás. Ai, cheio de lembrança. Nossa, achei que é uma cidade muito diferente, mas o festival realmente é um marco, né? Uma coisa linda aqui, no Vale do Café. Ok, ok, veja, Evelyn Castro, atriz, né? Revelando-se o trabalho dela com a Graciana Ibarbosa. Vai continuar ou não? Dentro de 30 segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.